Música O bicho foi pra longe E aí, vocês bonitos Como é que tá? Primeiro Jardim, Jardim Marca de Presença O nome de vocês aí? José Apolinário Pelé Quer deixar um abraço pra alguém? Um abraço pra todo o Raqueirama Pra equipe Raul Ney Santos E toda a equipe de Jardim que não pode comparecer Marca de Presença Show de bola, viu? Tá gravado aí O caral foi embora Tinha sido mais ligado, né? Ih, caramba Essa música é nossa, viu? Composição novinha novinha Só abraçando Música Bota a água, cabra fora E vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado Encarrego, tô saqueiro do plantão Música Música Rápido Música 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 Tu vai pro gado E se ditar que o povo diz Arranca a tampa e manda gato Chegou, o meu cavalo tá selado Tu vai ou não, tu vai pro gado E se ditar que o povo diz Arranca a tampa e manda gato Botava quebra pode, vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou maqueiro do sertão e colo lá na madeira O meu esporte é cultura brasileira Botava quebra pode, vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Sou maqueiro do sertão e colo lá na madeira O meu esporte é cultura brasileira Show! Você é nosso, hein? Hoje em as traduções, você é mori Você é mori com o posto E aí, garoto? A primeira semana chegou O meu cavalo tá selado Para a posição, tá na posição Está no ritmo aí Foi, foi, foi igual Alterizou Entra caminhão com a maquia no 93 Esquenta, bora, agora caminhão com a maquia no Chega pra cá, bora, bora É vocês que trabalham Movimento da Fala dos Cazuza Prepara, trabalha em seguida dá 9 e 4 Quem tiver sem a feita, sem movimento Adianta o sistema Olha o sueninho como é que está Primeira Está na posição, tudo ok O que deu raquete, tu está no rei Foi para a dupla corral Está botando a tabuleta, ajeita a cabeça da Nuri Bota ela na posição Dei rei, está aí, não corre não A dupla que está a verenda, vem em nome do campeão do raquete Foi, 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 corral, foi, foi, bora, bora, bora Autorizou, decolou, rea roubora, menino Ai, tiro Entra cá, os casos, é uma pequena Você que trabalha, mano, rei, pata, pedra, burão Reis, casos, é um rei pequeno Foi que eu, raí Caiu Trabalha em seguida Vem Carlos Casosa Vem pequeno Alô, caba da maconinha, cadê tu? É 94, prepara, trabalha Vem na 9, 4, Carlos Casosa e pequeno Prepara, Galego Galego do Campo Grande Trabalha em seguida Alô, Valdeir Santos Um abraço aí para o canal Valdeir Santos Foi, 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 foi Autorizou Entra Galego Entra Galego do Campo Grande Vem na 9, 5 Vem companheiro Acabando a luta aí Vem, Galego do Campo Grande Você, companheiro Quem se apresenta Vai no 9, 5 Quem trabalha, prepara Vem na 9, 5 Trabalha a 9, 5 em seguida Fazenda Bezerro Na 9, 7, 9, 8 Fazenda Bezerro Trabalha a 2 em seguida Alô, Caminho do Campo Grande Prepara para a 9, 9 Nasceu André e Vitinho 7, 1 Vem São Galgo Vem Robson Alô, Nival Movimento na 10, 2 Para a posição Para a posição Boi, boi, boi Boi, coi Boi, coi Autorizou Entra Junibal Entra Junibal Entra Junibal Você que trabalha Vem na 9, 6 Ao pé do Moral Chega o Brantá Batecílio de Bezerro Entra Junibal Em nome de Junibal Vem Miúdo Vem Junibal Dia 16 de Fevereiro A terceira edição Da pega de boi Do circuito Dora Raquel Me está convidada A terceira edição Será dia 16 de Fevereiro Bora Junibal Bora Junibal Prepara Fazenda Bezerro Tem 9, 7, 9, 8 Ok Fazenda Bezerro Caminhão do Raquel Na 9, 9 Cadê o companheiro? Alô, vizinho Alô, vizinho Cadê tu, vizinho? Junibal Que trabalha Vem miúdo Cadê, vizinho? Fazenda Bezerro Trabalha Zígda Na 9, 7 E 9, 8 Tá no rei? Tá no rei? Contra pra você, amigo Segura, Major Bora, Major É, Major De enquanto Ele vai passar por cima agora Vou passar aqui Aí, meu patrãozinho Alô, meu lodo Difícil, não Acho que não É isso, é Do caminhão também? Aí, tá certo Meu amor de gorda ao vivo Aí, ó Pesado Eita peixe Eita peixe E aí, porraldo Como é que caiu O andamento? Foi, foi Foi, foi Pode mandar Alô, vizou Entra o caminhão do vaqueiro Na 9, 10 Eita peixe Agora O caminhão do vaqueiro Não vai demorar 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 É você que trabalha Vem não O caminhão do vaqueiro Na 9, 9, 10 Agora prepara 10, 20 Acende A base seguida Samuel e Robs Na 101 Alô de Raul Movimento na 102 Fazendo o Viseu Na 103 Quem tiver até a 120 Prepara a montaria Só organiza Aí, tá na mão Oi? Peraí, peraí Qual serviço? Vai para o Raul Boi Autorizou Entra, vem Entra, Vitinho Trabalha no vaqueiro Nobro 100 Vem, André Vem, Vitinho Bora, Vem, Vitinho Inca Roo 투 Letra Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.